Fala rapaziada, vocês estão no canal de cortes oficial do Groselha. E o que eles tem que fazer? Cara, você se inscreve aqui e ativa o sininho pra receber os melhores cortes do Groselha Talk. Os melhores momentos, né, Gordão? Tudo bem, como você quiser. Então ativa o sininho, se inscreve e é nóis. Tanta história, a Muka se perdendo lá no MR, só acordando no outro dia, outro canto, e a gente procurando ele. Nossa, vai começar. Tanta história. Depois a gente... Pode entrar em detalhe, Muka? É, não, vamos entrar. Groselha, aqui é Groselha Talk. Entra o que rolou. Groselha. Agora vamos lá. Vocês querem, não querem. Eu sumi na gravação da VTube, vai. O sumiço do Muka na gravação da série da VTube, vai. Gordox, vocês sabem como o nosso amigo Muka é da vida, né? Da vida. Cheguei ele, John. Não aguento. Já tá duas semanas aqui, não aguento mais. Vamos pra Campos, vamos pra Campos, vamos pra Campos. Eu pago o táxi, vamos embora. Campos do Jordão. A gente foi. Mas explico o seguinte, é porque assim, a gravação lá é no NR. Galera, super gente boa lá no NR. Não, é foda. Existe esse acampamento? Existe, existe. E é em Sapucaí e Mirim. É uma cidade, vai uma hora de Campos do Jordão mais ou menos, uma hora e pouquinho. E assim, a gente tava isolado lá dentro, cara. Tipo, só a galera da gravação. Quinze dias. E tinha dia que virava um tédio e a internet ruim pra caramba, porque tipo, não chegava lá ainda. Mas você também tem que lembrar que teve uma que ficou um mês, né? Meu Deus. Na segunda. Ah, é. Na segunda ficamos um mês. Na segunda um mês. Cara, então chega uma hora que você tilta mesmo. Aí chegou um fim de semana, mano. Era uma sexta, não. Era um domingo. Sei lá. Era um fim de semana. Acho que era um domingo. E, mano, eu falei, mano, a gente tem que sair. Eu não aguento mais ficar aqui, velho. Vamos fazer alguma coisa. Vamos beber. Lá nem bebida tem no NR. Eu falei, vamos sair. Vamos beber alguma coisa. Aí vai. Conta, John. Aí, né? Eu topei, claro. Sempre a gente saia. A gente saia também nas cidades vizinhas, tal, pra beber, comer um petisco. Só, mano, um copinho, jantar. Passar o tempo. Só pra resenhar mesmo, tipo. Sabe aquela parada? Você tá gravando 12 horas por dia e você quer uns... 12? É. Era puxada. A série já puxada. Começava 9. Quando? Que horas? Mas a gente acordava umas 8, 9. 8, 9. Começava umas 10 da manhã, a gravação começava umas 10 mesmo. É. E acabava quase 10 da noite. Às vezes era todo mundo 9 da manhã. Às vezes, tipo, eu ia meio-dia, a Muca já tava lá desde 10, 9. Então... Depende da cena, né? Depende muito da cena. E, basicamente, tipo, todo mundo lutando pra fazer aquilo o mais rápido possível. Então, quanto mais rápido, mais rápido a gente também ia pra casa. E o objetivo do trabalho é esse, né? É. E fazer uma parada também bem feita, com carinho e tal, porque a gente tava com medo de virar meme. Ah, eu... Assim... A gente tava com medo de virar meme, porque tinha acabado de rolar o penhasco lá, tudo mais. É isso. Aí todo mundo... Mano, eu lembro que eu juntei todo mundo. Eu e o Rangel, o Muca também, eu olhei pra todo mundo e falei, pô, galera... Vamos fazer direito. Na humilda mesmo, vamos levar a parada a sério, vamos decorar texto, vamos bater texto, vamos bora, tipo, vamos fazer a parada render. Pô, independente que é um projeto da Vi, ela chamou a gente aqui porque ela confia na gente. Vamos fazer o bagulho com o coração. Isso é... Pra qualquer projeto que eu entro, eu falo isso. Se eu for entrar, eu vou entrar de cabeça, tá ligado? E a Vi convidou, mano... E todo mundo se esforçava. A milhão. Batia texto no corredor, no banheiro, no quarto. Sempre um pra cada canto ali. Juntava a galera da cena. Na primeira semana, que tava todo mundo nervoso, sabe? Eu não tinha atuado nunca na vida. Cara, dá um frio na barriga sempre. Dava. Mas você já sempre dava. Dava, dava. Então foi um projeto muito foda, muito top. Foi bom mesmo. Mas chegando aí, tinha os nossos rolês, né? E o Muca foi com nós pra Campos e tal. A gente já era... Tava lá, saiu tudo fechado. A gente escolheu um dia que fechou tudo cedo. Não tinha nada em Campos. Tava horrível. Era três, quatro da manhã. Nossa. Aquele gelo. E eu, Muca, mano, vou embora. Não, mas a gente achou... Pera aí. A gente achou um... Não foi um rolezinho. Foi um rolê. Foi um rolê. A gente achou um rolezinho fechadinho lá, tá ligado? Tinha uma balada. Uma baladinha. Tinha uma baladinha. A única baladinha que tinha. E eu olhei pro Muca e falei, Pô, Muca, já é quatro da manhã. Ele, dá uma vambora, vambora, vambora. Eu, tem gravação amanhã cedo. Os caras já estão reclamando que a gente está atrasado sempre. Porra, vambora que a gente descansa. Porque, mano, eu fico com a olheira. Eu não gosto depois da gravação. Fico me sentindo mal. Isso é coisa minha, tá ligado? Aí ele, não, que isso. Vai aí com o Uber taxista. Vai com o taxista que o taxista ficou lá esperando. É, a gente contratou o cara pra ficar esperando. A gente pegou o cara pra ficar lá o tempo inteiro com nós. Aí ele, vai com ele que depois eu chego. Quer continuar a história? Eu acho que eu tenho até mensagem salva aqui no grupo. Tipo, um dia antes o Muca mandou um áudio no grupo falando. Não, que aqui eu tenho comprometimento. Chego no horário, não sei o quê. Tudo certinho, tá ligado? Tenta achar esse áudio enquanto eu falo a história. Tenta achar. Deve estar favoritado aí. Super, super se dedicando no projeto. Falando no áudio. Não, que isso. Que eu, não sei o quê. No outro dia, nove da manhã. Cadê o Muca? Dez da manhã. Cadê o Muca? Onze, cadê o Muca? Meio dia, cadê o Muca? O Muca achou uma loira no meio do rolê. A loira deu carona pra ele. Procura o áudio que eu já tô nervoso. Que a história deixa eu contar. Procura o áudio. Conta aí o resto que eu vou procurar o áudio. Eu tava realmente bem empenhado. A gente lá, todo mundo se esforçando. Esse dia eu falei, ah, vou ficar de boa. Aí, quando o John começou a bater o senso de responsabilidade nele, a gente foi num rolezinho, ficamos lá de boa e conhecemos uma galera random, uma galera aleatória. E aí, eu falei, mano, não, eu quero ficar. Ele, não, eu falei, ah, John, relaxa. Dane-se a olheira, cara. Passar maquiagem amanhã. Vamos se divertir um pouco. Aí, ele, não, Muca, vamos embora. Falei, então, Flores. Vai você, mano. Não enche o meu saco. Vai, pega o táxi pra você. Porque ele não sabia nem como ir embora. Porque pacha Uber naquela hora. Mas eu já tava naquele jeito que eu já acho que dá pra resolver o mundo. Então, eu, vai, John. Vai embora. Aí, ele foi. Aí, eu fiquei no rolê. E aí, tinha uma lorona, velho. Mano, eu acho que ela já era meio quarentona, tá ligado? Era uma coroa. Era uma coroa. Era uma coroa. No ABMW, X6M, parada lá na frente. O quê? O Muca grudou na X6M, mandou vídeo pra mim andando. Isso, caramba. Ixi, você tava fora no rolê do Muca. Aí, eu tava lá no rolê. Aí, eu comecei... E tinha uns caras dando em cima dela. E aí, eu vi que ela tava incomodada. Ela tava, tipo, sendo o centro das atenções lá. É. E ela tava incomodada. Tinha uns caras dando em cima dela. Eu vi que não tava virando. Falei, mano. Será que esses caras vieram com ela? Não vieram? Falei, deixa eu esperar. Eu fiquei só filmando. Quando eu vi que ela já tava pistola com os caras, eu falei, a hora de eu agir. Aí, eu cheguei. E os caras estavam muito loucos. Tavam zoados. Aí, eu cheguei e comecei a trocar ideia com ela. Eu falei, ah, você tá com o pessoal aí? Ela, não, eu tô sozinha. Falei, você veio sozinha? Falou, vim. Aí, ferrou. Aí, ferrou. Eu falei, ah, bacana. Tô com o pessoal aí, mas já tão indo. E eu comecei a desenrolar, velho. Bom, virei brother dela. Começamos a dançar. Começamos a tomar uns drinquezinhos juntos. Mano, chegou a hora de ir embora. Eu só falei assim pra ela. Falei, ela, e aí? Você vai embora como? Eu falei, ah, então. Não sei. Falei, nem sei se eu vou embora. Não sei o que eu vou fazer. Você falou pra ela, velho. Falei, eu não moro aqui, eu não tô nessa cidade, eu tô gravando um negócio na outra cidade, eu nem sei onde. Você falou que você era um ator de Hollywood, qual que foi a população que eu tô gravando? Ele falava que tava fazendo filme pra Netflix, falava, falava, não, que tô aqui gravando filme pra Netflix, sabe? Ah, mas o que filme? Ah, a gente tava em gravação, 15 dias, Netflix, pá, tirava a maior onda, maior onda. E, velho, você vai assistir lá no Netflix. Aí, beleza, eu falei, não, é isso. Ela pensando que ia ver o slot do Goonies lá no Netflix. Tudo pela luna. Aí, mano, eu falei, beleza. Aí, ela pegou e falou assim, ó, vamos comigo então. Eu falei, olha, com certeza. Mano, fui. Só entendi na BM. A hora que eu via BM, eu falei, meu fucking God. Eu falei, não, totalmente empoderadona, sozinha no rolê com a BM. Eu falei, me arrumei. Entrei na BM, nossa, fui aloprando o caminho inteiro. Ela ri, né, gente zoando. Ela tava num hotel, velho, lá em Campos. Aí, entrei no hotel dela. É, beleza, a gente já tinha ficado, tá? Aí, ficamos no hotel lá à noite. Aí, eu coloquei o despertador pra tocar. Fui dormir 5 da manhã, coloquei o despertador pra tocar 7 da manhã. Quem acordou? Ninguém. Só chega o Muka no outro dia. Nossa. Duas da tarde com a BM, fica deixando ele. O quê? Duas da tarde? Duas da tarde. A BM deixou ele lá, os caras tudo monitoram. Que isso, Muka, não sei o quê. Que BM, quem que te deixou aí? A loira parou o rolê dos monitores. Os monitores tudo ficam comentando pra ele. Ela era montadona, tipo... Não, era uma quarentona foda. Tipo, travou o rolê de Sapucaí e Mirim, tá ligado? O Muka era traçando assim, ó, ele chegou. Ela tava de decote. Ele chegou. Não, ela era loirona, tá ligado? Grandona, loirona. Ela era siliconadona. Ela era... Não, ela era... Tinha uma bela glândula mamaya. Puta no mulherão, tá ligado? Puta no mulherão. Aí, pozuda, estilosona, tal, tá ligado? Pô, pozuda? Não, pozuda. Ah, tá. Pozuda, manja. Aí, mano... E aí, tipo, é isso. E aí ela me deixou... Aí, mano, eu ainda... A mulher me ofereceu caro. Eu falei, olha, com certeza. Muito obrigado. Você lembra o que aconteceu nessa noite? Ele contou. Deixa pra lá. Contou pra galera inteira. Pra top inteira. Por quê? Quando ele chegou, a Vitube não deixou nem ele trocar de roupa. Já chamou. Ela é nervosa, né? Achava... Não, mas tá certo. Tem que ser pro canal. Pro canal. Aí ele já olhou pra mim e eu falei... Olha o que o áudio. Aí eu toquei o áudio dele no grupo. Não, que eu acordo cedo, que não sei o quê. Nunca me atraso. Falando tudo, mano, no grupo. Aí ela só olhou pra ele e falou... Muka, o que que tava fazendo? Não sei o quê. Tipo, deu mó gome de rabo, tá ligado? Normal. Tava no projeto, pá, bagulho sério. Ele se comprometeu. Aí ele, não, desculpa. Eu pedi um mil perdão pra todo mundo. Conheço bem. Com câmera, todo mundo. Mas tu se divertiu? Aí ele... Fala pra tu que eu dormi. Ele zoou ali a glândula mamada de um... De travesseiro. Isso sim, mano. A cara dele. Cara, vocês têm que entender uma coisa. A alegria da vida não é sair transando por aí. Vocês acham que tudo é sexo, é transa? Não. Não. A graça... Foi no... Desfrutar esse momento de casa de BMW X6. É, foi lá... Mas eu não tô falando disso. Não sei. Tô falando que os caras foi, tipo, o diretor chegou dentro da Bodeirais, tipo, e aí? Pelo menos curtiu? É, mano. Bateu uma virilha. Então, cheguei no hotel, já acabou. Acordou de manhã sem passar de ideia. Se ela passou a mão na minha bunda, eu nem lembro, irmão. Se ela deu uma dedada no meu tolo, eu nem lembro. Ah, mas daí você gosta. Não, mas tudo bem. Quem não gosta de um beijinho no furo? Você gosta de um beijinho no furico, John? Oxe, tá doido. Gosta, né? Ah, John, é que você nunca levou, então. Tá doido, tá doido.